Então, item 5, processo 48.500, 39.51, 2007 e 19. Proposta de reabertura de audiência pública número 60 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 532 de 2013, que disciplina a constituição de garantias pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Diretor-relator, doutor José de Rosa. Bom dia a todos. Então, a resolução normativa 532, que disciplina a constituição de garantias pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica por meio de procedimento para o seu estabelecimento em fase de nível de riscos envolvido nos seus negócios. Dessa forma, um grande número de pleitos de oferecimento de garantia tem sido submetido a NEO por um elevado número de agentes, gerando demora na análise e com implicações na oportunidade de implementação na operação. Essas implicações também se refletem na efetividade das condições de encargo a serem repactuados com os financiadores. Em 1º de setembro de 2015, foi emitida a nota TEC 252, que propôs uma metodologia alternativa para oferecimento de garantia formada por recebíveis pelos agentes, acrescentando dispositivo na resolução 532. Em 29 de novembro de 2015, a diretoria colegiada decidiu pela abertura da audiência pública número 60, com visa a colher subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da resolução 532. E no período de 1º a 30 de outubro de 2015, foi realizada a fase de intercâmbio documental dessa audiência pública número 60, tendo sido recebidas contribuições de 14 agentes diferentes e de uma pessoa física. Em 3 de 10 de 16, foi emitida a nota TEC 221, conjunta SRMSFF, que apresentou a análise das contribuições recebidas no ano da AP. E dessa análise, foram identificados alguns pontos para aprimoramento em relação à proposta que fundamentou a abertura dessa audiência pública. Assim sendo, assim tendo em vista a existência da nova proposta dessa agência, em comparação ao dispositivo da abertura da AP, no que se refere à sessão dos recebidos, foi recomendada a abertura da segunda etapa da audiência pública, com vista à obtenção de contribuições ao aprimoramento da proposta. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 2 a 5, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 942796. Então, trata-se de uma proposta de aprimoramento da resolução 532, que foi submetida à P60, que disciplina a condição das garantias das concessionárias. O princípio básico da resolução é evitar a elevação do risco financeiro das otorgadas a níveis que ameacem a continuidade do serviço público. No entanto, a preocupação com a continuidade do serviço público deve ser contrabalanceada com os princípios da eficiência e razoabilidade. E na nota TEC 252, de 15, a SFF propôs a alteração da metodologia atualmente vigente no sentido de estabelecer o limite de 80% da rol para o comprometimento dos recebíveis sem a necessidade de anuência prévia da ANEL. No entanto, adicionalmente à proposta apresentada e às contribuições dos agentes em relação ao tema, faz necessário o aprimoramento dessa resolução no que tange ao limite de sessão dos recebíveis sob nova perspectiva. E as novas mudanças propostas a serem incorporadas em normativo que dispunha sobre alterações da resolução e análise consiste em a mudança no entendimento procedimental quanto à anuência da ANEL sobre a sessão de recebíveis, o estabelecimento de limites de sessão de direitos emergentes para concessionários de serviço público de distribuição de energia elétrica, condições mais flexíveis, mas com a precarização da garantia para os agentes que superaram o limite estabelecido e a permissão mais flexível de oferecimento de garantias voltada à captação de recursos a permissão mais flexível de oferecimento de garantias voltada à captação de recursos desde que lastreadas pelo montante dos recursos associados aos direitos indenizatórios a receber ao final do contrato de concessão permissão da outorga ou delegação. Assim, em decorrência da primeira fase da PIE-60, na nota TEC 221-16, foram apresentadas avaliações em relação às contribuições recebidas e foi apresentada o propósito de estímulo de aprimoramento da resolução 532, em relação à proposta inicialmente apresentada no que se refere à sessão de recebíveis. Desse modo, tendo em vista a nova proposta, faz-se necessária a instauração de nova fase da audiência pública. Então, pelo exposto e considerando que, quando o processo entela, voto pela abertura da segunda etapa da audiência pública, sendo a realizar-se o período de 14 de outubro a 14 de novembro de 16 por intercâmbio documental. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Então, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela instalação da segunda etapa da audiência pública nº 60 a realizasse um período de 14 de outubro a 14 de novembro por intercâmbio documental. Solicito que o secretário chame o próximo item da pauta. Item 6, processo 48.528.73.2016.18. Recerimento administrativo interposto pela CELG e distribuição S.A., CELG-D, com vistas à anuência prévia para a constituição de garantias para fins de repactuação de dívida com cotas da conta de desenvolvimento energética CDE. O diretor relatou, doutor José Jorosa. Em 9 de junho de 2016, a CELG-D protocolou o pedido e anuência para a constituição de garantias necessárias a partir do oferecimento de seus recebidos para que a distribuidora e a Eletrobras possam repactuar dívidas referentes à obrigação decorrente das cotas da CDE. Em 25 de novembro, a empresa protocolou a complementação do seu pedido supermencionado. Em 26 de nove, a Eletrobras protocolou o pedido que requer autorização da ANEL para celebrar o contrato de parcelamento de dívida oriunda no não recolhimento de cotas da CDE, conforme solicitação da CELG. Em 29 de nove, a CFF analisou o pedido e anuência prévia da CELG para a constituição de garantias via recebidos. E em sorteio realizado no dia 29, a matéria veio à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 6 e 7, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela Diretoria. Então, trata-se de pleito requerendo a anuência prévia da ANEL, uma vez que a CELG pretende oferecer seus recebidos em garantia para repactuação de dívida e cotas da CDE no valor de R$ 214.938.623,97. Convém ressaltar que tal valor corresponde aos valores vencidos. Em relação à concessão de garantia, a lei geral que rege as concessões admite que nos contratos de financiamento as concessionárias de serviços públicos ofereçam garantia de direito emergente da concessão. A mesma lei, em seu artigo 28-A, permite que essas concessionárias cedam fiduciariamente parcelas de seus créditos operacionais futuros nos contratos de financiamento, cujo prazo de vencimento final seja superior a cinco anos. Quanto às concessionárias de energia elétrica, a legislação setorial condicionou a concessão de direitos emergentes em garantia somente para empréstimo e financiamento vinculados a objetos respectivos à concessão. Tais disposições visam resguardar a operacionalização e a continuidade do serviço concedido, evitando a contração e de obrigações em proporção superior ao suportado pelas concessionárias e permissionárias, ou em operação cujos recursos destinam-se a atividades estranhas à concessão. E, no âmbito da ANEL, a Constituição de Garantias pela Condicionária Permissionária de Autorizados de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica está disciplinada pela Resolução 532, de 2013. Quanto à destinação dos recursos, a operação em questão é aderente aos preceitos legais e às disposições regulamentares nos termos estabelecidos pelo artigo 2º da Resolução 532, não havendo, nesse aspecto, óbvio-se para fins de anuência. Quanto à capacidade de a empresa fazer frente à obrigação decorrendo do contrato de confissão e repactuação da dívida vencida com a CDE, a SFF registra que, unicamente à luz da Resolução 532, não poderia anuir a Constituição de Garantias à hora em exame, diante dos níveis de endividamento da condicionária, pois não teria competência de afastar ou recomendar o afastamento do regulamento. Todavia, ressalto que a iniciativa de repactuar a dívida decorrente do não pagamento de suas cotas CDE é positiva, tendo em vista que a CELGD busca regularizar sua situação perante a conta. E, nesse sentido, cabe consignar a Eletrobras na condição de gestora do Fundo Setorial que informou que o fluxo decorrente da repactuação pretendida não afetará negativamente a CDE, ou seja, não vai atrapalhar na questão do fluxo da CDE. Posteriormente, a Eletrobras solicitou autorização da ANEL para a celebração do contrato de parcelamento de dívidas oriundas do não recolhimento de cotas da CDE, conforme requerido pela CELGD. Muito embora o pleito de anuência de garantia requerido pela CELGD não encontre inequívoco o abrigo na R532, a SFF entendeu pertinente submeter a apreciação da diretoria, bem como o pedido de autorização feita pela Eletrobras para que a CDE repactue as dívidas na referida condicionária. Isso também está sendo possível porque nós fizemos a abertura no item anterior da R532, que lá nós vamos fazer a alteração flexibilizando para esses casos a possibilidade de parcelamento. Então, nós já estamos aplicando, estou pretendendo aplicar mesmo a regra daquilo que nós colocamos em audiência pública. Então, segundo a CELG, o saldo para o parcelamento das codas da CDE engloba as parcelas vencidas, só vencidas, né? Vencidas e vincendas, de outubro a dezembro. Todavia, entendo que as parcelas vincendas não fazem parte do passivo, cujo tal residual em agosto de 2016. Segundo o informado, era de pouco mais de R$ 214 milhões. Valor, ordem e apreciação para fim de parcelamento. Em uma carta posterior, a CELG solicitou as parcelas vincendas, de agosto, de setembro a dezembro. Então, não tem condições de a gente fazer um parcelamento daquilo que não foi sequer ainda contabilizado, né? Então, a proposta é fazer sim daquilo que realmente a empresa está devendo. Ainda segundo a CELG, o prazo para início do pagamento principal deve ocorrer em fevereiro de 2017 ao termo de dezembro de 2017, aplicando o sistema de amortização constante de taxa SELIC para juros remuneratórios, não ultrapassando o exercício 17. A motivação para o pedido de parcelamento decorre da situação econômica e financeira da empresa que encontra dificuldades para obter financiamento junto ao mercado financeiro, tanto pela atual conjuntura macroeconômica quanto pela não capitalização de recursos em razão da indefinição em relação ao novo controlador, tendo em vista o atraso do processo de desestatização. Vale mencionar que a anuência para a construção de garantia é condição para acolhimento do pedido de parcelamento, o qual terá rebatimento no reajuste tarifário anual 16 da CELG a vigorar a partir do dia 22 do 10, ou seja, semana que vem. Por oportuno, registre o exíguo prazo para recondicionar e afastar a condição de inadimplente mediante indispensável regularidade com obrigações setoriais e, assim, ser autorizado a praticar o reajuste tarifário. A favor do pedido, alinhe-se o fato de que a resolução 532 encontre revisão no âmbito da P60 com a previsão de abertura. Com a abertura, né, que não é previsão, mas com a abertura já. De novo o prazo, período de contribuições. A revisão em questão parte do pressuposto de que o controle excessivamente rígido do oferecimento de garantias não é a melhor forma para reduzir o risco financeiro, uma vez que o agente pode assumir o risco financeiro elevado, oferecendo garantias financeiras precárias com a quirografária, o que acarreta elevação do risco e maior custo de financiamento dos agentes regulados. Dentre as mudanças propostas, destaca-se a alteração do entendimento procedimental contra a doença da ANEL sobre sessões de recebidos. Trata-se, então, de nova abordagem cujo normativo apresentará situações com as quais é permitida a sessão de recebidos. Dessa forma, a análise da operação não será mais efetuada, contribuindo para melhorar a eficiência dos processos a serem tratados no nome da ANEL. Portanto, é nesse novo contexto que o pedido da SELG deve ser apreciado. Como visto, a anuência para a constituição de garantias é condição para acolhimento do pedido de parceramento, o qual terá reabratamento no reajuste tarifário de 2016 da SELG virgular a partir de 22 de 2016. Diante do exposto, tendo razoável, acolher o requerimento administrativo interposto pela SELG e, por consequência, a anuência prévia para a construção de garantias a fim de repactuação de dívida com cotas da CDE. Em complemento, segundo a SGT, as cotas da CDE referentes às competências de dezembro a maio de 2016, as quais foram quitadas parcialmente e cujo valor não pago compõe o saldo residual incluído no acordo de repactuação de dívida não deve ser observado na apuração da CDE do reajuste tarifário 16 da condicionária, a fim de que se evite imputar aos consumidores da SELG dois movimentos tarifários contrários e desnecessários, sendo o primeiro negativo e causado pela comparação do valor de pequeno pago frente à cobertura tarifária integral da condicionária e o segundo positivo apresenta a consideração total do pagamento após efetiva efetivada a repactuação. Dessa forma, eu determino que a SGT inclua na análise dos pagamentos das cotas CDE relativas às competências relacionadas ao pedido de repactuação de dívida somente à apuração da CDE no processo tarifário 17. Então, pelo exposto e considerando o que conta no processo em tela, voto por deferir o requerimento administrativo interposto pela CELGD com vista anuência para a construção de garantidos para fim de repactuação de dívida e cotas com a CDE e, por consequência, autorizar a Eletrobras a celebrar o respectivo contrato de parceramento de dívida, bem como solicitar a SGT que inclua somente a apuração da CVA a CDE no processo tarifário de 2017 a análise dos pagamentos das cotas de CDE relativo às competências relacionadas ao pedido de repactuação de dívida. Eu acho que aqui tem que colocar o valor de R$ 214 milhões que é o valor que está sendo repactuado. Só falta incluir isso aqui no dispositivo. É o voto. Em discussão? Jorge, eu acho importante colocar o valor até porque você está negando os incêndios. Isso, exatamente isso. Deixa bem claro isso. Aqui ainda também na forma de redigir, aqui eu acho que o mais adequado é uma determinação. A gente decidiu, né? Uma solicitação à SGT. Ah, dá. Determinar. Mas no mérito eu queria destacar, acho que esse é um processo melhor até do que o anterior porque já é uma aplicação do caso concreto. Então, a ANELA tem feito um esforço muito grande de desburocratização, de melhoria de procedimentos e esse é um dos exemplos. Então, é uma análise mais simplificada, expedita, né? Com base também na responsabilização maior do agente. E aqui no caso concreto, esse item e também no item 7 da pauta que é o seguinte, a gente já consegue demonstrar que esse procedimento mais simplificado permite um acesso ao crédito mais mais barato, né? Não seria possível conseguir isso no mercado nas condições atuais a um custo economicamente aceitável até para o equilíbrio da concessão e a gente aqui consegue manter a empresa de certa maneira adimplente apta a receber a revisão tarifária porque sem isso ela poderia até ter um agravamento da situação. E eu destaco do ponto de vista ainda prático que tem uma necessidade de um tratamento específico em relação à condição financeira já que do ponto de vista de recolhimento tarifário a CDE foi incluída na tarifa e o pagamento não houve, né? Então, esse é o destaque do último parágrafo ali do da fundamentação prava 19 que é como é que vai ser apurado isso então isso vai ser apurado na forma de uma CVA no processo tarifário de 17 isso é importante pra gente ter segurança de como é que o tratamento vai ser feito e também não gerar mais um distúrbio aqui na contabilidade então, dito isso eu coloco em votação e eu voto com o relator eu também voto com o relator Tiago, eu tô reabrindo eu já fiz a alteração aqui no dispositivo vamos ver se quando eu voltar aqui ele já aparece pra todo mundo já já modificado tá, vou abrir de novo eu acho que era melhor só pra gente ler o dispositivo já com o valor o valor e qual é a competência inclusive que eu acho que é importante que eu coloquei ele aqui vamos ver tá aqui já já, então tá, então proclamo o resultado que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por deferir o requerimento administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A., a CELG-D com vistas a anuência para a constituição de garantias para fim de repactuação de dívida no montante 214.938.624 reais com cotas com cotas da conta de desenvolvimento energética CDE referentes à competência de dezembro de 15 a maio de 16 e por consequência autorizar as centrais elétricas brasileiras a celebrar o respectivo contrato de parcelamento da dívida bem como determinar a SGT que inclua somente na apuração da CVA CDE do processo tarifário de 2017 a análise dos pagamentos de cotas de CDE relativa às competências relacionadas no pedido de repactuação de dívidas solicito ao secretário que chame o próximo item da pauta